É uma briga. Eu te falo, foi ela batendo a minha isca. Foi ela que bateu. Foi ela. Ela é grande. Eu acho que é maior do que aquela que eu peguei. Ela é grande, é maior do que a que eu peguei lá. Eu vou parar o barco. Beleza. É um escapulhão, né? Valeu, parceiro. Que ataque, cara. Que ataque, cara. Deixa eu virar. Obrigado.